Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E não, eu não me esqueci de a Plague Tale Innocence. Galera, me desculpem por não ter postado mais, né? Acontece que vocês sabem, essa semana foi puxada com bastante novidades em Assassin's Creed. E aí a gente teve que focar uma coisa primeiro pra depois voltar na outra. Mas agora voltamos a Plague Tale Innocence e vamos até o final. Quero agradecer de coração a todos que me procuraram perguntando se a gente ia continuar. Isso é sinal que vocês gostaram de acompanhar a saga aqui com a gente. Então eu só tenho a agradecer. Vocês são incríveis! Não esqueça de já deixar o seu like aqui. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos. Se você gostar, se inscreva! É muito bom que você faça parte dessa família também. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Rodrigo Martinez. Faça como ele! O botão Seja Membro tá aqui embaixo. Aperta lá! E venha fazer parte dessa família também. Ajude o canal na linha de frente. Mas vamos lá então, galera. Então vamos aqui pro nosso próximo capítulo, né? No último capítulo foi muito massa. Foi muito massa mesmo! E quem ainda não viu, o cardzinho tá passando aqui em cima porque esses vídeos eles não vão ficar listados, galera. Então vocês têm que procurar dentro da playlist, tá? Ou clicar no cardzinho que eu passei agora há pouco aí. Então vambora! Capítulo 7 O Caminho Diante de Nós Do you know where we're going? Right now, we have to hide. Arthur and I know a place. And Lucas... He's waiting at your chateau. All in good time. We're going to see Lucas again? I hope so. I like Lucas. He's nice. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. We're not safe yet. Okay. Tell me. What the hell are you doing with the Inquisition after you? What's so special about the little guy? It's... Complicated. And what about your brother? Will he be all right? He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Hey, don't get all lovey-dovey. He'll break your poor little heart. No. Hey, I'm in. Yeah. We're going to use it to cross. What? First one to the middle, wait. Hey, slow down. It's closed. I'll do it. Open. Oh, a big wheel. It's for crushing the wheat. The current's too strong. How are we going to get across? By stopping it. And how are we going to stop it? Amicia, we'll find a way. Over to you, Melly. All right. All right. All right. All right. All right. All right. The current's slowing down, but not enough. There must be something else. Hugo, can you take care of it? All right. It's working. Yay! All we have to do now is cross over. Amicia, you're not leaving without me, are you? I'm coming, Hugo. I'm just trying to find a way to get you across. You sound like Arthur. Stop. Understood. I can help you from the other side, Amicia, but the wheel has to... This is where we see if it'll hold up. Well, doesn't look like I'll be taking a bath today. Melly, can you look after it? Hold on. Hold on. I'm stuck, Amicia. And there you go. See? Simple. We beat the mill. If the Inquisition make it this far, that'll hold them up for a while. We'll go through here. Come on. You trying to impress me or what? No. All right. Come on. It's pretty here. And it smells like earth. The Archie Duck. Is that where Lucas is? I hope so. I doubt this castle is going to look like much. Why? This used to be a village. But it was reduced to rubble in just one night, years ago. Some say there's a curse around these parts. Amicia? She's joking, Hugo. Of course I am. Since when do I say anything true, eh? Amicia. Hugo, what are you doing? Come here. Oh, no. Hugo? Hugo, look at me. Is it starting again? Your head? It's like... When he's going inside. My legs... My legs are shaking. Don't say he's been bitten. It's not the bite. It's something in his blood since he was little. I'll have to carry him. Climb on my back if you can. Come on. Sorry. Don't worry. If it's a little bit, Hugo. If it's a little bit, Hugo, what about you? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. That's also why we're going to the Chateau. Amicia. I'm scared. Of what, Hugo? What's in my head. Don't worry. We're all scared of what's in our heads. Here we are. You'll be able to rest. At last. Help me lift this. I'm coming. Hugo, can you climb down, please? Is this your house? It's a hideout, lad. It's meant for hiding out, not banquets with lords and ladies. Don't touch that. It's my brother's. That's worth a lot, that is. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean. Family tradition. Our dad was a piece of rubbish. Tried to beat us one time too many, so we skedaddled. But you, you're almost royalty. Royalty? Amicia. What does ha mean? I'm cold. Can't you see? Look at us. We've lost everything. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Your mate's Lucas. He said you're rich. Don't forget it, alright? Take Arthur's straw mattress and when he finally gets here, we'll have a proper discussion. So, see anything? No, nothing there. Hey, men! This way! I need some help! Where does that go? Outside. Yes, but where? Just trust me. And your brother? He should have been here, so don't give up on him just yet. Shit! Stay down! He has a helmet. Ah! Devorantis. What? Devorantis. So, pizza and alcohol. It burns your face and melts steel. No one can keep the helmet on with that. Get some ready. All right. Okay. Ah, olha aí. Habilidade nova. Show. I'm for the helmet. Boa! Boa! It's noisy. Try to be a bit more enthusiastic, will you? Heh heh. Shit. Look. There's one with a helmet. You know what to do. Yes. If I find her, any idea where the red stones are? In one of the boxes. But it's an unholy mess. Wait there. I'll be back soon. I'll wait for you. Go, go. I'm coming. I'm coming. I'm coming. What was that noise? Beleza? Aquele tá de elmo, né? Pera aí. Vem cá, seu danado. Hehe. Vem cá, seu danado, e ficar quiet. All right. Entendido? Eles ainda estão procurando por mim. Fica bem esperto, caras. Hum, 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 hum. É, aqui não vai ser fácil, não. Hum, hum. Eu não tenho pedra. Eu não tenho pedra. Eu preciso pegar pedra. Eu preciso pegar pedra. Eu preciso pegar pedra. Olha, eu só tenho uma pedra. Eu preciso pegar pedra. Não. Pedra. Beleza. Ai, caramba. Olha o maluco aqui. Eu não vi. Nossa, velho. Ok. Nossa, que desespero, velho. Não tinha visto esse maluco. Agora só tem aquela ali. E ele tá dando sopa, mano. Ele não tem elmo. Vai ser fácil. O maior problema é esse cara aqui, ó. Vamos tentar pegar... Esse sem elmo quando o cavaleiro voltar. Volta. Aí. Mano, tem mais lá na frente. Sério que você me viu? Olha, eles ficaram todos em alerta. Eita, pega. O que agora? Isso. Vamos pra lá. Mano, eu acho que eu fiz besteira, hein? Era pra ter ido pelo lado de lá, meu. Ó, torcei pra esse cara não ver a gente. Cara, é desesperador. Na real. Então, ainda não há nada? Não, eles são só filhos. Provavelmente estão escutando em alguns lugares. Bem, há muitos homens procurando apenas alguns filhos. E o Grande Inquisitor foi muito difícil. O Lord Nicolás. Não, não há nada. Não há nada. Mano, aquele cara vai ver a gente A menos Não, mano Mano, ele vai ver Não tá vendo Puta merda Ai, que tenso, caramba Opa, opa Com certeza, minha cara, com certeza Boa Eu estou muito orgulho de ver você novamente Ei, você olhe bem? Sim, eu estava em uma caixa Daí foi uma grande explosão E aí nós fomos para a casa de Melly Ela disse muitas palavras Eu ouvi isso Eu vou falar Eu vou falar enquanto a gente vai Ou podemos sentar com um pouco de água e um pouco de rosto E esperar para eles vir nos matar O que você acha? Você está certo Vamos continuar O chateau não é longe agora Vamos lá Vamos Vamos Não é longe Para o aqueducto Parece que você passou por alguns momentos difíceis. Você não disse. Você esqueceu de nos contar sobre a Inquisição. Você não teria aceitado o negócio. O que seus amigos são ricos. Nós vamos arrumá-lo. E diga meu irmão sobre isso. O que é tudo isso? Um acidente? Um cartão de Inquisição? Os ratos. Deve ser coisas que podemos salvá-los dentro. Eu não vejo como podemos passar. Oh, Amicia! Eu tenho algo. É um produtivo de Ignifior. Luminosa. Você o tirou em um pão de ratos e... De qualquer forma, você vai ver. Aqui, pegue-o. Beta, álcool e libra. Misture-os juntos. Tudo bem? Esse de baixo aqui, né? Luminosa. O tirou em ratos. Luminosa. Luminosa. Meu oito. Ah! Ele completamente destruiu eles. Luminosa. 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 ова. Luminosa. Luminosa. Mas daqui. Luminosa. Olha lá. ha. Luminosa. 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 Onde está a sua mãe? Eu não quero falar sobre isso. Boa! Bem-vindo. Vamos, chega lá. Tudo bem. Mano, será que pegaram na mão dela? Certeza, né? Não há nada aqui. Lucas, eu... Não me diga que nós fizemos tudo isso por nada. Não, não, não. Laurentius foi mais inteligente do que isso. É um alquimista. O ouro é nascido de leite. A porta só vai revelar a sua própria pessoa que tem a chave. Algo assim. Eu prefiro... Usa seus olhos antes de usar a sua boca. Boa! Quem vai primeiro? Uma boa. Amicia? Vamos, então. Nós estamos tão longe. Essa é a minha filha? Oh, uau! Caramba, olha esse lugar! Oh! Não é ruim. Espera aí. Cara, que louco! A reação, Ferry. A o que? A boat que está propulsado por uma ropa. Você põe ela por mão. Você pode fazer isso, Meli? Lucas! Vá e me ajudar, ao invés de dormir. Sim, sim. A água é verde. É, porque há muitas coisas que vivem dentro. É muito fria. É muito fria. Uma vez, o padre nos levou ao Lê-Cip-Torv. E eu dormi... E eu dormi no ar. Foi tão fria, que me fez chorar. Eu também chorar. Você pode chorar, também. É... É como entrar? Sim Hugo, entrar. Espero que eles possam nadar. Segura-se, aí você está! Uau! Eu não vejo nenhum peixe. Oh, isso é por causa do monstro. O que? Um monstro? Claro! As leis do inferno são mágicas. Não, não. Sejam muitos monstros. E se tivéssemos, nós vamos ver grandes burros. Você me entende. Mãe dizia que monstros são apenas aquelas coisas... aquelas coisas... aquelas coisas... aquelas coisas que nunca nos damos. Ela me disse isso também. Eu gostaria de ver um monstro, na verdade. Certo, aqui é onde nós vamos. Oh... Foi muito rápido. Eu sei, mas agora é o turno de alguém. Não há monstros aqui, mas pode haver um monstro. Um monstro é grande, você sabe? Sim, mas um monstro. Por que não? Um monstro monstro que não quer se mostrar. É monstro porque é pequeno. Mas eu tenho certeza que é bonita. Então, temos. Não consigo. Tudo bem. Você pode ir. Você está tudo bem? Sim, tudo bem. Não me duro muito. É tudo bem. Eu estou desculpando, mas você me o interromotu. Eu pensei que Demetria e Hugo morreram. Eu estava com medo de morrer. Não esqueça. Está tudo atrás de nós agora. Mas qualquer coisa que toma minha vontade, o castelo é minha, certo? Certo. O que você disse? As coisas para os adultos. Ok, vamos continuar. Ah, está fechado. Não por muito tempo. Faça um espaço. Está fechado. Ah, você está. Claro, eu ainda me esqueci um pouco. O que é esse lugar, de qualquer forma? É... Não, não pode ser. Vamos ver isso de perto. O... 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 O que, Lucas? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O outro lado. É um sistema de defesa. Como um castelo? Como um rat trap. Protegando algo. E... Como funciona? Queridos. Pode ser... Vamos lá. Que brinca. Mas... Veja que é um antigo. Vou dizer-vos. Desculpe. Quero que é o meu filho. Não devia ir. Valeu. Quem é isso? Som... Um... 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 E... Mas, craftsman? Há muitos desses. Lucas? Eu construí um tempo há muito tempo. Mas o deserto não tinha estado aqui por tanto tempo. Você está bem. Isso me dá riscos, Pops. Olha que bizarro, mano. É uma ratoeira gigante, né? Temos que ir para o outro lado. Tudo bem, vamos lá. Cara... É muito incrível esses ratos, velho. Na real. Climba. Eu vou te ajudar. Sim. Há muitos ratos. Usar o brinco. Mas e agora? E agora? E agora? E agora? O que? O que? O que? O que? A gente há. O que? A gente está fazendo uma brinca, pão. Boa. Mais um motivo para eu gostar desse jogo. Os puzzles são bem simples. Odeio os puzzles do Tomb Raider, cara. Eu vou primeiro. Outra porta. Talvez seja o certo. Eu só espero que não há ratos por trás. Meli, precisamos de ajuda aqui. Eu estou no caminho. Vamos lá. Eu estou tentando ficar com todas essas portas. Olhe! Nós nos encontramos! O castelo! Uou! Isso realmente existe? Desculpa! É incrível! Eu tive um momento de dúvida, mas... Isso! Essa é a espécie de legenda de Arcanist que eu gosto. Vamos lá, vamos olhar um pouco mais. Oh, ratos! Eu não vejo! Eu não vejo como! Uou! 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 Você viu isso? Boa de arcanismos! Eles estão com medo de arcanismos! Vamos tentar! Você está brincando? Não, 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 não! Tem que esperar o raio. Não! Corre! Isso é louco! Não! 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 Um bairro! Inocêbível! As pessoas estavam vivendo! Estamos muito longe! Não se preocupe, Hugo! Estão muito longe! Estão muito longe! Estão muito longe para chegar lá em um lugar! Aquele... Que... 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 Não! Ah, o Lucas morreu. Ai, caramba. Eu esqueci de acender a última tocha, velho. Não pode matar o Lucas, Calil. Caramba. Cadê o Lucas? Puta merda, Lucas. Vem, moleque. Ah, não, cara. Agora é a menina. Puta merda. Aí. Vamos lá. Olha lá. Chateau d'Ambraja. Wow. É ainda maior de aqui. Vamos lá. Vamos lá. Talvez aqui. Ixi, cara. Ferrou. Ixi, e aí? Can you take care of it? Yes. This thing's really old. Oh, there was something alive in it. It's open. They all decided to meet here, it seems. So we can get the rats to move. Lucas, Hugo, stay out of the ring. We'll open up a path to the tower. All right. Come, Hugo. Ready, Melly? As long as we get them out of the way. Caramba, sai, bicho. Esperar o relâmpago, né? Aqui, ó. Mas e aí? E aí? O brazeiro, você pode mover. Saco, velho. A menina não poderia fazer isso? Vou ter que trazer o braseiro pra cá ainda. Beleza. We should be able to reach the central section now. Yes, that's a good first step. I'll let you go first. Because rats are your thing. Thanks a lot. Go on. I'm with you. Great. I feel better already. I feel better already. I'm going to need a Melly to push that. I'm going to need a Melly to push that. Ah, o brazeiro está voltando por si mesmo. Eles voltam? Melly, você pode me chegar? Eu estou vindo. Não posso esperar para chegar lá. Olha eles. I'm swarming like nobles at the king's court. But it's our castle. Right. Those ones have to be driven into the pit too. And of course, they're on the wrong side of the brazier. I'm going to have to go down and see what's going on. All right. I'll cover you with the brazier. É, mas eles voltam. I'm putting my life in your hands, you know. All in a day's work, milady. Whenever you're ready. Can you do it? Understood. Wow. It could do with a bit of grease. Would you rather be down here? I'm flying. I'm just warming up. I'm at the end. What do you see? More braziers. I can get up on the ramparts. Go on then. We're going to make it. Hugo will be safe. We'll all be safe. Meli, I'm clearing the outer area. They're coming your way. All right. There are so many of them. We'll never clear a path that way. Right. We need to clear the whole courtyard. Let's get on with it then. I'm already soaked anyway. There you go. Into the pits with you. Muito bom. Well, that's done. The last sector now. I have to get back to the ladder. Limpando tudo, I think. Don't move. I'll be right back. All right. It's all right. You can come. I'm right behind you. But it's all right. And what now? All right. Here we go again. Have you done it? Yes. Are you all right, Hugo? I'm fine. I'm sorry. I'm sorry. Don't worry. The store will drown out our voices. Soon we'll all get to see the tower. Yes. Good luck. That's a bit better. Whenever you want. I'll help you climb up. I'm coming. I'm coming. The bridge. We'd better lower it. Caramba. I'll cover you with this one. All right. I'm going down. Thanks, guys. É, está estranho por aqui. Ué. O que é isso? Nada, é só um pedaço mal. Meli, você sempre sabe o certo dizer. Vai ser tudo bem. É o seu pedaço. Você tem uma conexão. Nosso pedaço. Imagina, nós poderíamos viver aqui juntos. Eu sou mais uma senhora, sabe? Como eu vou chegar lá? Você precisa de um pedaço. Mas os randos estão em todo lugar. Eu não sei, eu estou indo para a Amazônia. Dizem a story. Muito engraçado. Vamos lá. Ai, que bizarro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Esse é o Teos por aqui. Eu vou precisar. Eu vou agora. Ok. Vamos lá de novo. Essa é a forma que você conquiste um castelinho. Essa é a forma que você se encarga. Não, nem na minha versão de a história. Não sobe Aqui Não, não é pra cá Ah, tá Aqui, ó Não, não é pra cá Vamos, vamos, estamos quase lá E com essas palavras nobles Eles se prepararam para recuperar o que foi justamente deles Uma casa Próximo Vamos, eu tenho certeza que tem uma célibre aqui em algum lugar Amicia Não é tão simples Você não conhece eu Agora é com você, garota Lose os dragões Come on, back off, you bastard Retreat before Amicia the Amazon and Meli the Fury What? Meli the Fury? I told you you didn't know me We did it We pushed them back The castle saved our lives Yes Laurentius was right To celebrate our victory Would you mind if we get out of the rain, please? Right To the tower Yes Come over to the fire, warm up It's huge We'll have time to explore tomorrow This is our home now É, meus amigos Que capítulo foi esse, velho? Muito, muito, muito bom Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu volto a dizer Se gostaram Não se esqueçam de deixar o like Que ajuda bastante E amanhã Tem mais A Plague Innocence A Plague Tale Innocence Pra nós, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Agora você pode ser membro do canal Ajudar de perto O avanço dos projetos, né? E contribuir Pra que consigamos aí Sempre trazer um conteúdo robusto De qualidade Do jeitinho que vocês merecem Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja membro Nos vídeos Ele também vai estar lá E você clicando Basta repetir o clique No botão de mesmo nome Com apenas uma contribuição Pequena por mês Você vai ajudar o canal Na linha de frente Terá acesso antecipado Ao conteúdo, né? Que postamos aqui Destaque E selos exclusivos Durante as transmissões Das lives E sem contar, né? Os diversos brindes E sorteios Separados Apenas Para os membros Ativos No canal Vamos lá Seja membro Você também Me E aí